Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um empadão simplesmente maravilhoso. A massa leva praticamente dois ingredientes e ela fica desmanchando na boca, é incrível! E esse recheio de frango com catupiry fica sensacional. Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, numa panela ou numa frigideira bem larga, você coloca um bom fio de azeite. E a gente vai colocar pra refogar quatro dentes de alho bem grandes. Refogou o alho por um minutinho, já vou vir com meu peito de frango cozido e desfiado. Aí aqui eu tenho 500 gramas, tá pessoal? Aí eu já vou adicionar aqui os meus temperinhos. Tenho louro em pó, páprica defumada e sal a gosto. Aí o sal você não coloca muito, no final você experimenta, vê se dá bom e acerta no final pra não ficar salgado demais. Agora eu já vou vir com os meus vegetais, pessoal. Tenho aqui uma cebola pequena. 100 gramas de azeitonas. 1 tomate grande. Aqui eu tenho meio pimentão pequeno. E meia lata de milho. Aí eu vou adicionar uma xícara de molho de tomate. E um pouco do caldo do meu cozimento do peito de frango. Aí eu já cozinhei com alguns temperinhos também. Os mesmos temperos que eu usei anteriormente. Aí pessoal, eu separei uma xícara do caldo, mas eu vou adicionando esse caldo aos poucos, tá bom? Pro nosso recheio ele não ficar muito aguado. Aí a gente vai deixar o nosso recheio cozinhar por uns 10 minutinhos pra pegar bem os sabores. Aí de vez em quando você vem, dá uma mexidinha pra evitar de queimar o fundo. Prontinho, pessoal. Então eu não coloquei mais líquido, tá? Sobrou aproximadamente a metade. E a gente vai deixar o nosso recheio assim. Não deixa ele muito molhadão, não. Ele tá úmido, mas ele não tá molhadão, assim, escorrendo aquela água. Agora eu vou finalizar com salsinha e cebolinha e vou apagar o meu fogo. Prontinho, pessoal. Agora é só deixar o recheio esfriar pra gente poder fazer o nosso empadão. Enquanto ele esfria, a gente já vai preparando a massa. Vamos lá, pessoal. A massa é basicamente dois ingredientes. O terceiro é o sal, né? Que não pode faltar numa receita. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo sem fermento. Que equivale a 420 gramas. E aqui eu tenho uma xícara de margarina. Você pode usar a manteiga ou a margarina. Só que a margarina você tem que usar uma de qualidade melhor. Com 80% de lipídios, tá bom? Pra sua massa ela ficar bem quebradiça. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Aí, pessoal, é só a gente misturar esses ingredientes pra fazer uma massinha homogênea. Uma dica aqui. A minha manteiga, ela tá gelada, tá, pessoal? Ajuda também a nossa massa ficar mais quebradiça. Prontinho, pessoal. Esse aqui é o ponto da massa. Tá vendo que quando a gente aperta, ela fica bem compacta. Mas quando a gente faz assim, olha, dá uma apertadinha, ela esfarela, ó. Ela esfarela com facilidade. Agora, a gente vai colocar dois terços da massa no fundo e nas laterais da assadeira. E a outra parte da massa que sobrar, a gente vai deixar pra fazer a tampa. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai vir com o nosso recheio. E depois, com a massa que sobrou, a gente vai fazer a tampa e vai colocar por cima. Aí, é só pincelar a gema de ovo e levar no forno pré-aquecido a 180 graus até o nosso empadão ficar douradinho por cima. Aí, agora, eu vou colocar a catupiry, tá, pessoal? Que é a gosto, mas que dá um toque super especial no nosso empadão. Se por acaso você sentir que a sua massa tá esfarelando demais, você coloca um pouquinho mais de manteiga pra ela dar uma liga melhor pra você poder abrir. Aqui eu já abri ela com um rolo do tamanho da minha forma. E é só a gente colocar por cima. Aí, você vai pincelar a gema de ovo e vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus até ficar douradinho. Chega, me deu água na boca. Olha a cremosidade desse catupiry. Hummm... Meu Deus! Que delícia, pessoal! Olha essa maravilha! A massa tá desmanchando, mega quebradiça. Esse recheio de frango tá incrível com a cremosidade do catupiry. Sugiro demais que você faça aí na sua casa, porque é sucesso garantido. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita! Beijos e até a próxima receita!